Boa noite, Valentina. Boa noite, mamãe. Turma com os anjinhos, filha. Valentina, filha, você tem que dormir na sua cama. Vamos. Tá bom. Valentina, essa é a sua cama. E você vai dormir à direita. Tá bom. Ufa, até que enfim. Ei, não, não, não. Você vai dormir no seu quarto. Mamãe, eu não quero dormir sozinha. Eu tenho medo de escuro. Calma, vamos lá. Vou resolver isso? E aí? Olha só, eu vou acender alguns leds pra você ficar mais tranquila, tá bom? Será que vai ficar bom? Vai sim. Fica tranquila. Você acha que já tá bom? Não, mas ainda tá muito escuro. Olha só. Que legal. Eu nem sabia que tinha isso no meu quarto. Calma, ainda tem mais. Vem cá. Olha só. Que legal. E ainda tem mais. Vem cá. Olha só. Que legal. Tem led. Sim. E na outra também. Tá certa. Vou ligar. Acabou, mamãe? Ainda tem mais uma. Não acredito. Olha só. Uau, que lindo. Amei, mamãe. Agora eu vou conseguir dormir. Uhul. Boa noite, mamãe. Boa noite, filha. Boa noite, filha. Boa noite, filha. O que foi? O que foi? O que foi? A senhora não olhou debaixo da cama. Pode ter um monstro. Uuu. Tá bom. Eu vou olhar. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Não tem nada. Tá vendo? Mas quem que vai me proteger? Debaixo da cama. Tive uma ideia. Olha só, vamos colocar a Tina e mais um ursinho pra fazer companhia pra ela embaixo da cama. O que você acha? Tá bom, mamãe. Vamos colocar? Vamos! Dois! Tá bom. Vou continuar aqui. Ursinho do lado. Boa noite. Boa noite. O que foi? O que foi, minha filha? Tem alguém no meu closet. O que foi, minha filha? O que foi? Cuidado, mamãe. Cuidado, cuidado, cuidado. Calma, calma, filha. Calma, filha. É só o seu brinquedo. Olha só. Olha só. Ele tava ligado. Vamos desligar, tá bom? Ufa. Ufa. Tá bom, mamãe. Boa noite, filha. Ah, e lembrando, hein, você deve guardar os brinquedos no lugar certo. Ah, tá certo. Tá bom, mamãe. Ah, mamãe, tá chamando? Calma, mamãe, tá chegando. O que foi, mamãe? Tem um barulho estranho aqui embaixo da minha cama. Calma, eu vou dar uma olhada. Cuidado, cuidado, filho. Ah, só, a gente que deu o cara pra dentro. Só tem um celular. Mamãe, era só o celular que caiu e a senhora tava assistindo o vídeo. Era mesmo. Eu tava assistindo e dormi e ele caiu. Decoração de Halloween. Então, hoje é Halloween. Então, hoje tem a festa da minha escola de Halloween. Ah, eu vou me vestir de alguma coisa de Halloween. Roupa de Halloween. Eu não tenho roupa de Halloween. Eu só tenho roupa de princesa. Ou de super heroínas. O que é que eu vou me vestir? Eu já sei. Isso é o trabalho para... Mamãe! Mamãe! Cadê a mamãe? Cadê a mamãe? A mamãe ainda tá dormindo. Mamãe! Mamãe! O que é, filho? Hoje é sábado. Mamãe! Hoje eu tenho uma festa na minha escola de Halloween. E eu não tenho roupa de Halloween. Hoje? Que dia é hoje? Hoje é sábado. Vamos! Vou te ajudar. Vamos lá. Vai dar tempo. Vamos, vamos. Mamãe! Vamos pegar! Calma, filha. Vai dar tempo. Mamãe! 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 Calma, filha. Essa é só, olha. Só não. Você vestiu naquela. Só tem princesas. Olha só, Valentina. Eu tive uma ideia. Qual? Eu vi no Instagram uma moça se fantasiando de princesa, mas fazendo ela de zumbi. Sério? Sim! Ai, então eu vou querer vestir essa de princesa, a da Elsa. Aí a gente faz uma maquiagem, a Elsa de zumbi. Eu sei fazer uma maquiagem de zumbi. Vai ficar muito legal. Sim! Eu acho que ninguém nunca viu a Elsa zumbi, né? Eu também acho. Então primeiro, Valentina, agora a gente vai fazer o quê? Vestiu o vestido. Então, um, dois, três, e tá... Pronto! Uau! Olha como é que ficou legal. Esse vestido é muito lindo, né, Valentina? Sim! Agora, vamos fazer a maquiagem. Yes! Vamos! Vamos, mamãe. Então, olha aqui. Vamos começar, né? Então, vamos começar, né? Olha aqui o que eu vou fazer. A Selena vai... Você já sabe o que vai fazer? Sim, eu já sei. Mamãe, olha isso aqui. Aí a gente vai e faz assim. Que legal! Mas, gente, eu tô muito concentrada! Mas é bem. Ops! Mas tudo bem. Aí é o outro lado, mas esqueci. Sim. Fazer rápido pra não errar, né? Ficou legal! Legal! Mamãe, olha o que eu vou fazer agora, ó. Ó. Você já tinha visto tudo o que eu ia fazer, é? Não, já sabia o que eu ia fazer. Eu vi várias pessoas fazendo isso. Aí, ó. Ai, que legal, Valentina. Não fica legal? Ficou tipo como se fosse um corte aqui em cima e aqui na boca, assim, né, ó, aberto, né? E a boca, Valentina? Você vai pintar de quê? De vermelho! Ai, vai ficar demais! Então, acho que tá o vermelho. Aqui. Aqui. Sim. Ele é um tipo um gloss, né? Ele é bem legal esse batom. Acho que ele é meu, hein? Ele é meio do outro lado. Parece que tá assim. Parece que é um batom bala, mas não é. Assim. Ih, mas deve amar. Cuidado. O que é que eu passo? Nada. Obrigada. Nossa, vai ficar muito demais. Tá ficando muito legal. Eu não tô muito... Só assim pra Valentina passar batom vermelho, porque eu não deixo... Né? Só maquiagem artística mesmo. Como é que ela faz maquiagem tão bem, hein, gente? Eu não sei, gente. Olha o que eu vou fazer, ó. O sangue escorrendo. É? Ai, você está aterrorizante! O que é que eu ia fazer mesmo? Falta fazer o olho, Valentina! Ai, é! Eu esqueci! Olha aqui que eu vou... O olho fica bem... Ela não sabe o que eu vou fazer. O que que você vai fazer? Eu queria uma ideia muito ótima. Você não sabe. Vai ficar muito massa. Vai ficar muito massa. Eu já te falei. O que será? Vai virar um panda? Vai ser a Elsa mais zumbi que todo mundo já viu na face da terra. Sim. É? Nem zumbi faz isso. Eu estou mais aterrorizante do que tudo. Cortar assim e volta, ó. Imagina. Aí sai meu olho e eu boto de novo. Né? Meu Deus, ia ser muito aterrorizante. Agora eu vou fazer o meu outro olho, mas não vai ser assim. Não? Aham. Mas mamãe... Você está muito criativa. Olha, eu vou fazer o delineado. Então a senhora pode pegar esse espelhinho aqui para fazer bem. É mesmo. Mais pertinho, né? É. Mais perto. É. Eu vou agora uma tática. Calma. Tirar teu cabelo. Eu aprendi uma tática que é assim. Aonde eu botava isso aqui para fazer a coisa. Muito bem. Ops. Assim. É assim mesmo. É? É um triângulo? É um triângulo. Que aí a gente faz assim. Delineado. Ficou legal. Olha só, filha. Você já está em cima da hora. Então vai terminar a maquiagem que eu vou pegar a coroa. Tá bom? Tá bom. Vai lá. Termina logo. É porque a mamãe nem sabe o que eu vou fazer. Vai ser surpresa. É porque eu vou pegar. Você já está em cima do que eu vou pegar. E vai ver. Tchau. E vai ver. E vai ver. Ficou muito massa Olha só a coroa Ficou muito legal Valentina Ficou muito legal Qual foi que você usou esse douradinho aqui? Sim Agora eu já sei que cor eu vou usar Na minha nova make Olha como é que fica bonito Você vai arrasar nessa festa E olha só Vou botar a coroa Ficou muito massa E olha só Você não pode esquecer Da sua bolsinha Para você pedir doce É muito legal Valentina Oi Você não pode ir descalça Mas olha meu sapato que lindo de cristal É por causa que o cristal é transparente Deixa eu ir descalço Eu não posso ir descalço né gente Mas olha como é que está a minha ceia Bastilha Eu tenho que pedir doce Aqui seu sapato Eba Que a rompira mordeu Não diz isso Vai Gente Agora eu vou para a minha festa Pentei doces ou travessuras Com a minha apóvora Não tem nada para fazer Que barulho é esse? É um telefone Deve ter alguém ligado né Eu vou ouvir Alô Oi Oi Nathícia Quê? Você vai ter uma festa De Halloween aí? Hoje? Agora? Tá Pô Agora eu vou me fantasiar Tá Tchau Eu tenho uma festa de Halloween Eu acho que eu tenho Nenhuma fantasia Deixa eu ver Deixa eu ver Não E essa? Tem nada a ver Na valente? Não E a da raposel? Também não Eu não tenho O que eu faço agora? Mamãe O que foi valentina? O que foi que está pegando fogo? O que foi que aconteceu? Mamãe, é por causa que eu tenho uma festa de Halloween E eu não tenho nenhuma fantasia Ah, valentina Festa de Halloween Você não tem fantasia? Olha só o tanto de fantasia Que você tem aqui, minha mamãe Mamãe, mas por acaso eu tenho alguma de bruxa? Ó, dos incríveis Do Homem-Aranha, da valente Da raposel Essa daqui da Leia É linda Ai não, mas é branca, né? Eu quero uma de bruxa Bruxa? Não pode ser essa aqui da Supergirl? Não tem nada a ver Quer dizer que não pode, né? Essa então Essa não dá certo Nenhuma dá certo? Sim, mamãe Quer saber? Eu vou pra festa nenhuma Eu vou pra festa nenhuma Não, filhinha Olha só Olha pra mamãe Olha aqui Eu vou resolver isso, tá bom? A mamãe promete Espera que eu volte já O que? O que ela vai fazer? Tcharam! Valentina Olha que a mamãe Encontrou pra você Uma roupa de bruxinha Que legal! Agora você vai pra festa Sim! Eba! Você arruma que eu já venho Ver como você ficou, tá bom? Tá bom Vou pegar a saia A capa E agora Eu vou vestir Uhul! Agora sim Eu estou linda Com a roupinha de Halloween Mas eu não tenho sapatos Que combinam Ai Agora o que eu faço? Ter uma roupa dessa E ir pra uma festa sem sapato? Não Mamãe! O que foi, Valentina? Agora? Olha só como você ficou linda Eu disse que ia resolver tudo E aí, o que você quer amor? Quer ir agora pra festa? Vamos? Não, mãe Calma, calma Olha pros meus pés Sapatos Sim! Não tem sapatos que combinam Tem um monte de sapato aqui Um monte de sapato Olha só, Valentina Deixa eu pegar aqui Olha o tanto de sapato que você tem Olha só que lindo E que combina? Aqui tem mais, hein? Olha só, Valentina Mamãe Mas, mamãe Eu quero uma botinha preta Ah? Não pode ser vermelha nem marrom? Sim! Tem que ser com a botinha preta Eita Ó, chá comigo que eu volto já Você acalma aqui Fica sentadinha que a mamãe volta já Eu vou resolver tudo Tá bom Cadê a mamãe que não chega? Cheguei! Olha só o que eu encontrei Uma baixinha preta Sim, claro, mamãe Com dourado e preto Combinando com tudo Vamos botar no pezinho Bora E você vai ficar mais linda Tchan, 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 tchan Eu acho que essa vai combinar, hein? Agora sim Eu vou arrasar na festa Agora dá uma voltinha Você ficou linda, Valentina Pontes E apresentando Valentina Pontes A princesa do Halloween E olha meu chapéu que gigante Ops Mamãe Mamãe Toda bruxa tem que ter um chapéu Eita Eu tive uma ideia Vem comigo Vem, vem cá Você tem muitas coroas, Valentina Olha só quantas coroas E tiaras E mais tiaras E laços Qual você quer? É só escolher Ai, mamãe Essa tá linda Ai, mamãe Essa daqui tá linda Eu vou testar Sim, vai Vai dar tudo certo Tá muito linda Ai, eu amei Ficou perfeita, filha Mamãe Mas isso daqui tá combinando com a minha roupa Eita Ah, eu acho que ficou linda Eu acho, né? Não, mamãe Desculpa Mas não está combinando E essa? O que você acha? Essa daqui tá linda Deixa eu ver Vamos ver Eu acho que vai dar certo Esse aí vai dar certo Eu tenho certeza Ai, que linda Mamãe Não combinou Não combinou Teste só mais essa Vai Só mais essa Essa vai dar certo Tenho certeza Tem até douradinho Ai, mamãe Bota aí Olha Essa vai ficar linda Adorei Não, mamãe Essa não Desculpa Mas essa não Ai Eu vou resolver Tá bom? Você vai pra essa festa Hoje Me aguarde Tá bom Me aguarda O que que ela vai trazer? Será que ela vai trazer uma tiara? Tcharam Olha só o que eu trouxe Que legal Um chapéu E tudo combinando Restou? Amém Agora você está pronta Tcharam Tcharam Vamos Quer que a gente leve agora? Sim Vamos lá Vamos Cadê a varinha? Ops A varinha Mamãe Toda bruxa Tem que ter uma varinha Mas você tem varinha, filha Um monte aqui no seu closet Um monte de varinhas Você tem essa daqui também Essa Eita, varinha Só tem essas três, né? Mas Mamãe Uma É da Sininho É de fada Outra É de princesa E é rosa Não combina E uma É de outro bruxo Não combina? Não Eita Já sei Espera Que eu já volto Pode deixar comigo, tá? Minha bruxinha mais linda do universo Me aguarda Tcharam Uma varinha Bruxinha Combinando com você Ah, eu tô muito bonita Aí eu vou ganhar muito doces e travessuras É sim Aí eu vou levar Onde é que eu vou levar? Como assim? Cadê minha cesta? Não tem bolso? Não, não tem bolso Cesta? Bolsa Mochila Você tem um monte de mochilinha, Valentina? Vem cá, vem cá Que eu não mando no seu closet Olha, tem essa Rosinha Tem essa aqui Branquinha Ops Do unicórnio Tem Tem essa aqui Olha, outra De abelhinha Não, mamãe Não, mamãe Não Eu quero Aquela Ser Tia de abóbora E essa daqui, ó Linda, brilhosinha Essa daqui Do exército Não Não? Não copina Com o de bruxinha Tem que ser abóbora? Sim Pois Pode deixar Que eu vou trazer Minha guardia Bora Pode me esperar Sentadinha ali Tá bom Tchau Obrigada, mamãe O que a mamãe não faz Por você, minha filhinha? Meu Deus Agora você está Prontíssima Eba E olha a minha maquiagem Que linda Eita Que? Mamãe Eu tenho que fazer A minha maquiagem Maquiagem Tem que ser preta Né? Sim Você tem muita maquiagem preta aí, filhinha? Tem? Não E nem vermelha Eita Eu vou Eu volto já Eu volto já Viu? Maquiagem preta Cheguei Com a maquiagem preta E rosa E azul E tudo o que você tiver precisando Eba Olha só Tcham Esse aqui você pode fazer O olhinho preto, né? Eba Tá tudo certo Graças a Deus Eu acho que é a última coisa, né? Ufa Uhul Quer que eu maquiei você? Não, obrigada mamãe Ai, vai ficar muito mais linda ainda Não acredito Tira o chapéuzinho, né? Obrigada Hum, uau Vai ficar linda Embaixo também Essa maquiagem de Drácula Não é de bruxa, né? Nossa, Valentina Você vai arrasar nessa festa Tenho certeza Vai ser a bruxinha mais linda de todas E só um limpe tintzinho E pronto Hum, vai arrasar Ainda bem que o limpe tint é meu Essa é a minha bruxinha Uau, vai ficando linda demais Ainda bem que o limpe tint é meu, né? É sim Tudo sim Eu acho que teu telefone tá tocando, Valentina Também acho Cadê? Meio embaixo Ai, tá aqui, ó Atende Deve ser pra você Que é o seu telefone, né? É Ai, o que será? Alô, Letícia Aoi, amiga Já tô chegando já Terminei meu mês Tá linda Ela tá linda, Letícia Ela tá falando, filha Quê? Não acredito O que foi? Não é hoje Não é hoje? Ai, não acredito Tanto trabalho pra nada E pra mim também Então foi isso, gente Espero que vocês tenham gostado Deixe o seu like E se você gostou Já se inscreve no canal também Que a gente tá chegando a 16 minutos de inscrito Eeeh E Dá joinha pra valer Dá joinha pra valer Dá joinha pra valer E que o Papai do Céu Te abençoe E até amanhã Às 7 horas da noite Tchau 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 Tchau